Fomentar o bem-estar social e o lazer do idoso é o objetivo da Caravana do Idoso e esse é um dos assuntos do Sete Lagos em Debate que está começando. A Caravana do Idoso é um projeto de desenvolvimento social realizado através de uma programação mensal de visitas aos bairros do município levando a população idosa a serviços gratuitos. E este é um anteprojeto do vereador Gilberto Dorceiro que está conosco hoje no Sete Lagos em Debate vai falar um pouco desse anteprojeto e de outros projetos também realizados pelo senhor. Muito obrigada por sua presença aqui vereador. Esse anteprojeto de ler a Caravana do Idoso, já emendando uma pergunta antes do senhor cumprimentar, ele já existe, mas a ideia é que ele seja permanente, é isso? É um prazer Raquel estar com você aqui mais uma vez, quero cumprimentar todos que nos assistem nessa oportunidade. Exatamente, o objetivo dessa Caravana do Idoso é promover um bem-estar social ao levantar a demanda que nós temos vários idosos, às vezes ociosos na sua casa, sem uma oportunidade de um lazer, então a nossa ideia é que esse fundo arrecadado pelo município possa promover aos idosos da nossa região o lazer da nossa cidade, que tem muitos locais belos, locais bacanas e assim é fazer uma integração dos idosos para conhecer outro idoso, outra idosa e promover um relacionamento pessoal e um desenvolvimento social. E nessa Caravana do Idoso permanente, ele poderia ser assistido com farmacêutico, com área médica, com palestras, com aconselhamento, orientação dos valores da vida, orientação sobre alimentação, e sim, promover um bem-estar ao idoso, pelo qual nós devemos ter um respeito muito grande e um carinho, porque são pessoas que já construíram a vida, a seus familiares, ajudou a construir a nossa cidade, então o município precisa de continuar olhando com um olhar de justiça para com os nossos idosos. Ter mais atenção, né vereador? Mais atenção. A nossa visão, na primeira instância, seria criar um local permanente, né? Porque já existe um programa nesse sentido, né? Já existe. O município já realiza isso, mas ele é um programa com datas definidas, né? É, existe a Caravana do Lazer Temporário, que ela abrange todas as camadas das pessoas, né? Jovem, crianças, e esse foco nosso seria exclusivamente os idosos, né? Para ter uma atenção especial a eles, e que eles pudessem relacionar com pessoas da sua faixa etária de idade, onde os assuntos seriam naquela mesma média de patamar de vida. E isso, eu creio que irá promover aos idosos uma qualidade de vida melhor para a sua vida. E seria mais voltado para os bairros mais periféricos? É uma população de idosa mais carente? A ideia é essa? A ideia é atingir o município no todo, né? Nós temos vários locais da cidade bonita, que muitos idosos que estão lá na periferia, às vezes nem conhecem, né? Então, essa Caravana do Idoso seria para promover essas pessoas que estão a ver lá isolada, um local bonito da cidade, ele conhecer, saber das coisas, e ter oportunidade também de ali falar de algo da sua vida, enfim, promover um relacionamento para que a pessoa não venha ficar triste e cair numa depressão. Esse é o foco. É porque a gente vê que a população idosa, a partir dos 65 anos, já é considerada, a partir dos 60 anos já é considerada idoso. Mas os idosos estão muito ativos, né? Eles não estão, não são aquelas pessoas que não querem fazer nada, são pessoas ativas, que querem, de alguma forma, viver mais, sem aquela responsabilidade, como o senhor disse, de aderir à sua contribuição. Uma forma de valorizar, não é isso? Esse é o foco, exatamente. É criando essa oportunidade que muitos podem contribuir. Eles serão beneficiados e podem contribuir com outros, né? Que eles estão no patamar mais ativo, ajudar aqueles que estão um pouco deficientes. Então, seria um entrosamento dos idosos e manter um relacionamento, uma amizade e um bate-papo, que precisamos voltar essa tradição antiga para ter melhor qualidade de vida nessa terra. A senhora acha que ainda faltam muitas políticas públicas voltadas para o idoso? Ainda falta uma atenção em outros aspectos em relação à população idosa? Eu acho que nós temos muito a fazer pelos idosos, né? Já melhorou muito os seus direitos, o estatuto do idoso, mas já tem muita coisa a fazer, né? Acho que ainda falta mais respeito, mais carinho, mais atenção e promover isso aí, promover lazer, qualidade de vida aos idosos. Por exemplo, eu defendo que, Raquel, nós precisamos de ter um local específico, por exemplo, nós temos hoje idosos que, às vezes, o seu filho ou a sua filha vai ficar com ele ou com ela e ele precisa trabalhar, o idoso fica sozinho. Então, o município precisa de ter um local onde esse idoso possa passar o dia inteiro ali, sendo assistido pela ação social. E a sua família, baixa renda, que deixa, às vezes, o idoso em casa sozinho, porque não tem como pagar um empregado. Então, esse idoso iria para casa só para dormir. Então, seria um centro de lazer do idoso. Nós temos a visão também voltada para esta área, essa construção de um centro de convivência. Além de promover a caravana do idoso, construir um centro de convivência durante o dia. Ali o idoso ficaria o dia, ele teria ali a brincadeira, ele teria lazer, ele teria artesanato, que ele pode fazer alguma atividade. Podia ter até uma horta, um local que o idoso pudesse desenvolver ainda a sua atividade sem estressar e até mesmo gerando alguma renda para a família. Passar o tempo não ocioso, um tempo produtivo. Não ocioso, Raquel. Então, eu creio que tem muitas políticas públicas para atender o idoso. E não é coisa cara, é vontade política, carinho no coração e desejo de servir aqueles que merecem o nosso respeito e o nosso carinho. Bom, esse é um anteprojeto de lei, uma sugestão que você deu ao Executivo para que execute essa ação, que possa se tornar uma ação permanente. Como é que está essa negociação, como é que está caminhando esse anteprojeto? Pois é, você sabe que as coisas acontecem com ideias, com parcerias e um conjunto de legislador e executivo. Eu queria citar para você o importante de um anteprojeto de lei e trabalhar naquele foco. Exemplo, aqui há uns anos atrás eu entrei com um anteprojeto de lei criando uma escola de música na cidade, escola de arte musical, no mandato atrasado. No mandato passado, isso foi concluído no governo passado. Então hoje nós temos uma escola, uma arte de música, arte escola musical, que se transformou em orquestra, que já está levando a música em várias partes do Estado de Minas, fora do Estado de Minas Gerais e muitos jovens estão formando na música, porque nasceu uma ideia, um anteprojeto de lei e o Executivo percebeu que isso é importante ao município e então fez a coisa acontecer. Então, por esse mesmo caminho eu estou trilhando nesse lazer do idoso, nesse local, para que possamos ter uma estrutura adequada, onde o nosso idoso tenha prazer em estar ali. Quem sabe construímos um local até próximo à zona rural, que ali teria uma criação de frango, daquele idoso que quer mexer com essa área, com a horta. Ele poderia ficar ali o dia inteiro, porque ele não tem oportunidade. Muitos querem trabalhar com você em busca, você diz, estão em atividade e ele não tem oportunidade. De conseguir um emprego, porque já está com uma idade avançada. Então, eu creio que aí o município, junto com os empresários, nós podemos sim, temos uma estrutura para trazer um bem-estar a essa classe de população. Que ótimo. Bom, então plantou a semente, como aconteceu na Escola de Música, existe uma grande esperança então que se torne, se concretize, né? Eu acredito nisto, eu creio que as coisas é por aí, as ideias quando elas são positivas e vai gerar fruto, todo mundo se adere, né? E eu acredito que o prefeito atual, ele tem a visão também voltada para isso e esperamos que venha a acontecer. Tá certo, vereador, a gente vai para um rápido intervalo, vamos voltar falando então das ações do vereador na área da piscicultura e também da audiência pública que vai discutir a questão da família, daqui a pouco. E o Sete Lagos em debate de hoje recebe o segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, o vereador Gilberto Doceiro, do PMDB, que é autor de anteprojetos importantes que estão sendo realizados, estão sendo trabalhados. Um deles é o da piscicultura, que a gente já falou muito sobre esse assunto porque vem evoluindo ao longo do tempo, né vereador? É aquilo que a gente estava falando, a ideia é lançada e com o tempo tem que ter paciência porque as coisas não são de uma hora para a outra, mas acaba acontecendo. O que a gente tem de novidade dentro dessa área da piscicultura cujo projeto de lei é de sua autoria? Raquel, exatamente. É um sonho que nós estamos perseguindo ele há algum tempo e para iniciar essa visão e esse projeto o que é que nós tivemos a oportunidade? Fizemos uma parceria com o deputado Leonardo Quintão onde, primeira coisa, nós conseguimos o equipamento. Eu sou um vereador que atuo também na área rural por conhecer a dificuldade dos pequenos produtores. Então a gente teve a felicidade de ter conseguido com o deputado federal uma parceria com o executivo, um equipamento rural. Conseguimos um equipamento chamado patulha mecanizada para organizar as terras dos primeiros produtores. Depois conseguimos um equipamento chamado reta escavadeira no projeto de construir as barraginhas para retenção de água e a construção de poços escavados para criação de peixe. Então isso está no município, já está acontecendo, as barraginhas já foram feitas centenas e os poços escavados para criação dos peixes também já estão acontecendo. Nós tivemos um dia de campo, mês passado, com o Luciano da Embrapa onde ele tem uma estrutura e tem também já uma experiência no Brasil como que isso tem dado certo em várias partes do estado de Minas gerando renda aos produtores. Então já está começando a fazer, vai fazer 15 poços para criar peixe na região do Paiol, vai semana que vem já começar essa construção e ele mesmo já conseguiu a doação dos alevinos para as pessoas e nós estamos vendo então o projeto já saiu do embrião e já está se tornando uma realidade e isso me deixa muito feliz porque eu vejo nisso aí um campo promissor onde irá gerar emprego e renda para o pequeno produtor. Queria te informar, Raquel, nem todas as vezes estão a par que nós votamos agora aqui na Câmara um projeto de lei chamado SIM, Sistema de Inspeção Municipal. O que é que é esse projeto de lei? Ele vai gerar uma oportunidade para o pequeno produtor se organizar na área de frutas, legumes, peixes, frangos e carne. Vai dar a ele um documento fiscal que ele pode fornecer esses produtos para as escolas que temos um volume bastante grande de dinheiro que se gasta com merenda escolar e isso não é adquirido por nós aqui, pessoas de outras cidades que fornecem para o município porque nós não temos uma lei fiscal organizada para que o pequeno produtor possa concorrer a essa oportunidade. Então o que é que eu estou vendo nisso aí, Raquel? A criação de peixe, por exemplo, carne branca, que é o nosso foco. Nisso aí, ele registrando no SIM, ele pode abater esses peixes e vender com documento para as escolas. Será então uma renda agregada aos pequenos produtores. Ele pode lá ter uma criação de frangos, uma batedora de franca e pira, uma fabricação de linguiças caseira. E com esse SIM, o sistema de inspeção municipal, ele vai estar documentado para fornecer para as escolas. Como o prefeito já fez, Raquel, que o pequeno produtor rural que tira de 100 litros de leite abaixo, ele tem um valor do leite agregado, coisa que nunca aconteceu em nosso município. E esse leite é pasteurizado e entregue nas escolas, fresquinho, qualidade de leite para as crianças, valorizando os produtores rurais pequenos. E esse dinheiro que circula, ele fica todo no município. Então eu creio que nós estamos num eixo certo, num caminho certo. Ou seja, oferecendo produtos de boa qualidade para as escolas, porque muitas crianças dependem dessa refeição para se manterem saudáveis. Gerando emprego, quer dizer, é uma cadeia totalmente produtiva e saudável para o município. É uma ideia que, se pegar jeito mesmo, vai beneficiar muita gente. Raquel, e nós estamos em crise do emprego. Sim. Então eu creio que isso aí será uma porta. Por exemplo, nós temos uma grande extensão de hortas, mas não tem uma documentação legalizada de nota fiscal para os produtores fornecer para as escolas. Agora, com esse sim, a associação das hortalistas se organizam e registra o sistema de inspeção municipal e eles estão, então, adequados para fornecer os produtos para os hospitais, para as creches, para as cadeias públicas, que têm uma grande cozinha. Enfim, eu creio que esse caminho vai abrir muitas portas de trabalho e agregar valores em toda a nossa região. Muito interessante. Esse projeto está tramitando na Câmara? É um projeto do Executivo, né? É um projeto de lei do Executivo? Ele já foi aprovado e está na sua conclusão final. Só que eu já sei que tem sete pessoas que já requeriam o registro da empresa do SIM. Então, está lá na Secretaria de Desenvolvimento, na área de fiscalização e já estão adequando a parte final, mas eu diria a você que já está em andamento para resolver. Pois é. Às vezes, as pessoas não têm acesso a essa informação, ficam esperando uma oportunidade, né? Essa é uma oportunidade, como o senhor disse, a gente está em crise, muita gente perdendo emprego e é, de repente, uma possibilidade de uma nova vocação, né, vereador? É inteligente a gente pensar por esse lado também, né? Pois é. Sempre diz que o japonês fala que não existe crise, né? O linguajado diz lá que na crise, a palavra crise, eles mudam ela para oportunidade. Eu até diria que eu passei por uma fase na minha vida que eu jamais saberia conhecer um doceiro. Mas a necessidade que eu tive na minha vida e a falta de espaço de trabalho me levou a fazer uns doces para a sobrevivência. E isso deu certo. Deu certo. Então, as oportunidades, elas surgem e a gente tem que estar atento. Eu queria aqui registrar uma justiça que o Milton Saraiva é autor de uma lei que cria uma empresa familiar na sua casa. Lá na garagem da sua casa, numa parte ali, você pode se organizar uma pequena empresa familiar. E aí entra essa lei do SIM, que esse sistema de inspeção municipal vai facilitar a criação de muitas microempresas que irão gerar renda para aquela família e trazendo sustento. Então, eu queria informar isso aqui. Tem muita coisa boa acontecendo. Basta nós olhar com os olhos diferentes. Pois é, é interessante também a população acompanhar essa discussão que acontece aqui na casa porque saem projetos muito interessantes que às vezes precisam realmente de um apoio popular para que se torne, para agilizar o processo de se tornar lei. Exatamente. É muito importante o cidadão se informar das coisas boas que acontecem na casa. A vida, quer queira, quer não, ela rege pela política. A política são ações do bem ou do mal da sociedade. Então, tem muitas coisas boas acontecendo, que é importante que o cidadão avalie cada... cada... cada as leis, né, cada oportunidade que é trazida aqui na casa legislativa e o objetivo do homem público é servir, é abrir portas. Esse é o projeto da vida política de um homem. Tá certo, vereador. Vamos de novo para um intervalo rapidinho. A gente volta falando então da questão da audiência da família e de recursos também conquistados com a articulação do vereador. Daqui a pouco. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Gilberto Doceiro, do PMDB, é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. E a gente está falando um pouco sobre os projetos, anteprojetos, as ideias que são lançadas e trabalhadas para melhorar a vida aí da população, considerando também o tempo hoje de crise que a gente vive, né, vereador? E o senhor, a gente estava falando um pouco de articulação política, a importância disso aí para trazer recursos, porque o vereador, ele legisla, né, ele fiscaliza e ele tem que fazer articulação política também para ajudar no desenvolvimento do município. Exato. E você tem trazido, né, conseguido trazer alguns recursos por meio de alguns políticos também na esfera federal, né? Como é que isso está sendo implantado aqui na cidade? Olha, Raquel, eu tenho sido muito feliz com esse relacionamento com o doutor Leonardo Quintão, né? A gente tem uma amizade a longas datas e dentro desse bom trâmite com ele, a gente conseguiu para o município algumas coisas consideráveis. Conseguimos alguns verbos hospitais, né, há mais daqui uns três anos atrás. Aquela academia daquela UPA lá do Luxemburgo foi uma verba de Leonardo Quintão, uma academia permanente, né, onde as pessoas fazem ali as suas terapias, cidade física, né, num local fixo dentro da UPA, que foi uma emenda do Leonardo Quintão. A gente conseguiu esse equipamento rural, o patrulhamento, a reta escavadeira, com o Leonardo Quintão. Nós conseguimos alguns beneficiamentos de asfalto, onde tem três ruas no bairro Alvorada, que já estão iniciadas, o asfaltamento delas. As principais ruas do bairro foi uma parceria também nossa com o Leonardo Quintão. Temos mais 500 mil que já está licitado após o aterro sanitário, até essa comunidade goiabeira. Aquela região ali vai ser pavimentada uma parte dela com essa emenda do Leonardo Quintão. Agora pedimos ele também os 500 mil reais para o Hospital Senhor das Graças, que está para vir para cá. Conseguimos 300 mil com ele, a Secretaria de Esporte, para a reforma do ginásio coberto, que já está acontecendo. Essa reforma é uma emenda de nossa parceria com o Leonardo Quintão. Pois é, eles derrubaram aquela área ali na frente do ginásio e agora vão reformar o ginásio? Vão reformar o ginásio. É uma emenda de 300 mil reais que o Leonardo Quintão liberou para 7 de agosto. Alguém pode perguntar, mas por que ele não pediu mais para a saúde? Porque existem vários ministérios e aquele orçamento estava disponível no Ministério do Esporte e ele não pode ser aplicado em outro setor, a não ser naquele setor específico. Então nós temos tido uma parceria interessante com o deputado para fazer jus dos votos que ele teve em Sete Lagoas. Eu acho que é muito importante o eleitor avaliar que quando um cidadão é votado aqui, ele tem o dever, a sua obrigação, de, nas suas emendas parlamentares, reverter ao município que ele foi beneficiado com os votos. Porque nesse conjunto as coisas acontecem com mais frequência e melhoria para a região. Tá certo. E é isso que as pessoas esperam também, né? Que a vida melhore, né? A qualidade de vida seja cada vez maior, né? Já que as coisas estão tão complicadas, né, vereador? O senhor também fez um requerimento que já foi aprovado na reunião da semana passada sobre uma realização de audiência pública para discutir a família, né? Não é a primeira vez que o senhor traz esse assunto para o plenário, já foram discutidos outras vezes, inclusive em audiências públicas. É tradição agora do senhor discutir a questão da família? Em que ponto a gente pode ressaltar que seria mais importante essa discussão nessa audiência pública? Olha, na verdade é o seguinte, esse projeto de lei, 7.556, não parece? No mês de maio, comemora-se a Semana da Família de Valor à Vida. Então, o nosso objetivo, uma vez por ano, trazer essa audiência pública, porque é do conhecimento de todos, em que nós vivemos em uma época em que as famílias estão passando por crises, por dificuldades de relacionamento. Então, nessa audiência pública, a gente sempre convida uma pessoa que tenha um conhecimento amplo sobre relacionamento. O foco é contribuir para que nós venhamos a valorizar o bem maior da vida à família, né? A família, quando ela está bem relacionada, a sociedade vai bem, as coisas são mais fáceis de você enfrentar os desafios. Então, esse foco da audiência pública sobre o valor da vida e a comemoração da família é buscando despertar em nós a importância de um bom relacionamento familiar. Porque a família, se ela unir em qualquer crise, supera qualquer situação com mais facilidade. Então, o nosso foco é despertar no cidadão setagoano, ele se lembrar que os valores éticos e morais da vida está exatamente baseado na família. E que nós precisamos de voltar a nossa atenção para a família. Fortalecer a família. Porque a família fortalecida, a sociedade também se torna uma sociedade forte, uma sociedade unida numa visão de um projeto para a cidade, para o Estado. Esse é o foco desta audiência pública de debater, despertar, porque muitos hoje não querem valorizar o seu pai, valorizar a sua mãe, valorizar o seu conje, o respeito pela sua companheira, o respeito pelo seu companheiro. porque a família, o que é família? Ela se une. Por exemplo, os dois serão uma só carne. O marido e a mulher, ambos serão uma só carne. Então, se a minha esposa vai bem, eu vou bem. Se eu vou bem, a minha esposa vai bem, que nós somos uma só carne. Aí vem os nossos filhos. Se nós conseguirmos nos relacionar bem, certamente eu posso contribuir com outras pessoas. E esse é o foco. A palavra lar, família, isso é relacionamento ao lar. A palavra lar, ela está classificada em três letras. Quer dizer, lealdade, amor e renúncia. São três palavras dinâmicas e que formam um pilar, um pilar de estrutura, para que quando o vento balançar, esse pilar não se move. Então, o foco de buscar essa audiência pública é exatamente que nós precisamos de ouvir, de ser corrigido, de ser chamado atenção. Olha, cuidado, Gilberto. Oh, Raquel, cuidado. Isso é importante. Então, é em buscar essa visão de nos fortalecer um ao outro. Eu preciso de sua ajuda, eu posso ser útil a você, você pode ser útil a mim. então, é buscar o bom relacionamento, o bom entendimento para que a família tenha paz. Porque o nosso lar, ele é um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno. E nós nos escolhemos. Não é? Então, a vontade de contribuir nessa direção é para que todos nós venhamos a nos fortalecer nessa palavra lar, lealdade. e é interessante que a letra A está no centro, que é o amor. É verdade. Né? O amor constrói, o amor supera, o amor perdoa, o amor não guarda rancor, o amor não se odeia, o amor quer o bem do seu próximo. E na letra E nós vemos que renúncia. Eu tenho que me renunciar para me servir a minha esposa. Ela tem que renunciar para que nós possamos conviver. Então, essa audiência pública é o objetivo dela despertar a importância da família. Muito legal. Você vai ser agora no mês de maio, ainda não tem dado. Dia 26 de maio, na quarta-feira. Já está marcado. Então, marque aí na sua agenda dia 26 de maio, quarta-feira, uma audiência pública que você pode vir até o plenário participar, né, vereador? Pode vir, deve vir. Pela TV Câmara que a gente transmite sempre ao vivo. Vereador, é um prazer tê-lo aqui novamente. As portas estão abertas. Se o senhor quiser voltar para a gente discutir mais sobre os seus trabalhos, os anteprojetos e a contribuição também para a melhoria da vida, né, do Sete Lagoano. Muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel, ser entrevistado por você, essa apresentadora de competência que a Câmara aqui tem. Eu quero aproveitar para aqui, parabenizar toda a equipe da TV Câmara, né, são pessoas altamente competentes e que trabalham com carinho e com eficiência. E uma alegria poder comunicar a nossos munícipes essa entrevista. Desejando a todos que tenha paz em cada lar, que tenhamos paciências na tribulação, vivemos um período de tribulações, mas tudo passa, tudo supera e é importante que tenhamos a equilíbrio. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, vereador. E se você quiser dar uma sugestão de entrevista, é só mandar um e-mail para jornalismo arroba câmara7.omg.gov.br Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto